Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias e o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Coronel Vinícius Almeida, acaba de divulgar informações sobre um processo licitatório que foi feito para ver empresas que desejam administrar o sistema penitenciário aqui do Amazonas. Esse processo foi dividido em três lotes e cada lote compreende um número específico de presídios. O valor médio que o Estado deve gastar nesses contratos nos próximos cinco anos, que é o período que duram, deve estar na casa de mais ou menos R$ 1,4 bilhão. O preço por preso também foi questionado, pois o Amazonas é apontado como um dos estados que mais gasta com o sistema prisional. O secretário informou que isso, as informações do Movimento Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, que fez um levantamento aqui no estado do Amazonas, e esse órgão é do governo federal, o secretário informou que essas informações são esdrúxulas e inverídicas. O secretário sustentou que o estudo feito através da Fundação Getúlio Vargas é que é o estudo verdadeiro que aponta que o gasto com os presos deve estar na casa dos R$ 2.400 por mês por presidiário. O secretário anunciou uma série de novas medidas, como por exemplo concursos públicos para agentes penitenciários, uma grande reforma em algumas áreas dos presídios, como por exemplo também a automação de portas, a questão da tecnologia e entre outros itens que ele contemplou nessa contratação, inclusive como multas para as empresas caso nos presídios sejam encontrados, por exemplo, armas, drogas e celulares, entre outros. Mais informações você vê na entrevista com o secretário Vinícius Almeida.